Gente, vocês não sabem, eu acordei com uma bomba explodindo, literalmente uma bomba explodindo aqui perto do hotel. Aí eu sentei na cama, fiquei tipo, sabe assim, quando você acorda no susto e tenta processar o que aconteceu, eu fiquei uns três minutos sentado, coração acelerado, aí comecei a ouvir um barulho de obra, coisa batendo e tal. O que que era, em resumo? Estão demolindo uma casa aqui perto, uma construção, uma loja, sei lá o que que é, que não dá pra ver daqui, mas o barulho foi muito alto. E detalhe importantíssimo, 7h40 da manhã! Pelo amor de Deus, São Paulo, por quê? Mas enfim, eu tentei voltar a dormir e não consegui, porque o barulho tava muito alto. Agora é umas 9h e pouquinho, e eu vou levantar pra dar uma volta na 25, na 25 de março. Pra quem não sabe, eu morei muito tempo aqui em São Paulo, e tem alguns lugares assim que eu sempre gosto de visitar quando eu volto pra cá. Tipo, Liberdade, 25 de março, Avenida Paulista, Ibirapuera, alguns restaurantes, enfim. E quero fazer alguns desses rolês com vocês, e vou gravar conteúdo pro canal nesses lugares. Eu tô aqui, vou ficar umas 3 semanas em São Paulo, vim pra fazer uns trabalhos e algumas reuniões também, que não dava pra ser, enfim, coisas mais importantes que não dava pra resolver de forma remota. E aí vou ficar bastante tempo aqui, e quero dividir um pouquinho desse rolê com vocês. Levantei. E lembrei de um detalhe bem importante. Nesse tempo que eu morei em São Paulo, foram quase 8 anos, eu já fui assaltada 3 vezes, na 25 de março. Na primeira levaram meu celular, e nas outras duas a minha carteira. Legal, né? Tá. E aí o que que isso significa? Que eu não vou ficar filmando o tempo todo. Eu vou deixar pra gravar somente em algumas lojas, nas lojas que, obviamente, eu for comprar alguma coisa. E se essa loja permitir, porque também tem muita loja que não deixa filmar, né? Ai, fiquei um pouquinho tensa agora, porque, caraca, eu vou ter que ficar com o celular lá e tal. Enfim, torcer pra não acontecer nada, pra não dar nada de errado. Mas se você tá assistindo esse vídeo, é porque eu tô com os meus equipamentos aqui. Então, ocorreu tudo bem. Tomar aqui meu cafezinho, me arrumar, e partir o bater perna na 25. Eu quero ver se ainda tá essa loucura toda que era, porque eu lembro que era, tipo, o caos. Muita gente gritando, tipo, vendendo as coisas, sabe? Emoção, mas aí direto. Sempre que precisava de algum treco, ou sempre que não precisava de absolutamente nada, ia pra comprar qualquer coisa inútil. Tem um problema, que é pouco espaço na mala. Então, não vai dar pra me aventurar, assim, em muitas coisas. E as coisas que eu mais gostava de lá, na verdade, era coisa de decoração, assim, coisas pra casa, sabe? E essas coisas, geralmente, tem um tamanho grande, né? Não dá pra encher numa mala, assim, e tal. Então, não sei como é que vai ser isso. Mas vamos ver. Tá gostoso esse café. Tá gostoso esse café. Cheguei. Ó, não comprei muita coisa, até porque eu não ia ter muito espaço na mala, mas comprei várias coisinhas, assim, que eu queria. Comecei pela Daiso, que é uma loja que tem em vários lugares, assim, do Brasil. Não sei se tem na sua cidade ou não. Comenta aqui embaixo se você já conhece essa loja. Que é basicamente uma loja japonesa, né? Acho que até chama... Daiso Japão. Essa loja tinha uma unidade quando eu morava aqui em São Paulo e eu sempre ia até lá comprar coisinhas pra casa e tal. Eles têm várias coisas de decoração, coisas de papelaria, coisas fofinhas, assim, engraçadinhas e bastante coisas úteis. Então, lá, eu comprei, na verdade, só duas coisas. Queria ter comprado várias, muitas, mas comprei só duas. Que foi isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A Daiso não fica exatamente na 25, mas tá ali no caminho. Então, eu passei por ela e decidi entrar. Eu comprei isso aqui, que é uma bolsinha que vai me ser muito útil pra carregar cabo em viagem. Então, ela é assim. Ela é tipo uma necessaire, só que, obviamente, não é uma necessaire. Não há nem essa proposta. Um casezinho mesmo de viagem. E tem várias divisões, assim, ó. Vai ser bem legal pra eu guardar cabos, né? Levar cabos em viagem, os cabos dos equipamentos. Eles acabam ficando em espaços, assim, da mala, da minha mochila. E aqui eles vão ficar mais organizadinhos, tá vendo? Essa aqui, quanto que eu paguei? Ah, olha que legal. Ela tá com a etiqueta ainda do Japão mesmo, ó. Tá vendo? E no Japão, ela custava 200 ienes. Já não tem mais na minha cabeça como que é essa conversão. Aqui eu paguei R$15,99. Gostei muito da qualidade, gostei do preço. E eu comprei também uma caneca pro Bruno. Olha isso, achei muito legal. Quando a gente viajou pro Japão, a gente visitou o museu do One Piece, né? E aí... Olha isso. Olha que linda! Um querido aqui. Ó dentro. É original, é licenciado. Só que a gente não encontrou essa caneca. Nem... Na verdade, eu acho que não tinha caneca e esse tipo de souvenir lá. E aí, eu achei muito bonitinha. E ela custou R$11,99. R$12,00. Aí, bom, na 25 mesmo, o que que eu queria? Eu tava atrás de algumas lojas de prata, porque eu gosto muito de acessóriozinhos de prata. E na 25 tem umas lojas bem legais e por um preço bem bacana. Então, vale super a pena. Aí, eu entrei numa primeira loja. Que essa aqui, o negócio tá... Eu comprei uma pulseira, mas a pulseira já tá até fora da embalagem, porque eu saí da loja usando já, de tanto que eu gostei. É uma loja que chama Bendita Seja. E tem várias coisinhas legais. Também tem itens de decoração, tem coisas de papelaria também. Tem uns objetinhos, assim, bem diferentes. E um corredor bem extenso, com coisas de prata. E também vende bijuteria e coisas banhadas a ouro e tal, enfim. Mas, o que eu gostei mesmo foi essa pulseirinha aqui, ó. Olha que bonitinha. Ela tem esses... Esses elos, né? Mais larguinhos. Eu comprei mais pra combinar com essa correntinha, ó. Que não é exatamente, né, do mesmo modelo, mas eu achei ela bem legal. E ela custou... R$89,00. Tem a garantia e tal, o selo de qualidade, assim, né? Mostrando que é prata mesmo. Enfim, gente, é prata de verdade, pode confiar. E é muito legal e eu adorei o preço. Uma coisa que eu tava doida pra comprar. Cabos coloridos pra iPhone. Eu comprei vários no Japão, acho que vocês lembram. Até gravei uns vídeos mostrando os cabos e tal. Só que o Bruno me roubou vários deles e eu fiquei com dois. Na verdade, eu acho que eu só fiquei com um, que é um azulzinho. E eu tenho um verde também, que eu não sei onde tá. Enfim, queria mais cabos coloridos. E aí eu encontrei uma lojinha, que vocês não tão vendo imagem porque não me deixaram filmar. Mas eu comprei esse laranja aqui. Ele é emborrachado, cara. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho aí na câmera, tipo, a qualidade dele. Mas ele é uma borracha. Ele é emborrachado. E eu achei bem legal, bem interessante. Ele tava pendurado, assim, né? Com vários outros, de várias cores. Me custou 20 reais. Fiquei com vontade de comprar um de cada cor. Mas eu não sabia quanto tempo ia durar até parar de funcionar. Os que eu trouxe do Japão funcionaram perfeitamente até hoje. Assim, vai fazer dois anos. Esse aqui, não sei, né? Aí, enfim. Fiquei com um pouquinho de dúvida. Comprei só um. Testei em casa. Tá funcionando. Tá perfeito. Mas... Não sei por quanto tempo. Então, é esse aqui. E eu comprei também um outro pequenininho. É, esse aqui é de uma marca conhecida, da Kaid. Também foi o mesmo preço. 20 reais. E ele é assim, ó. Pequenininho. Pra carregar mais rápido, né? Com powerbank. Até na tomada mesmo. É, tá focando. Troca, desgraça. Esse pequenininho aqui. Rosinha. Achei fofo. Queria um rosa mais forte, assim. Mais, né? Que chamasse mais atenção. Mas só tinha esse. E essa marca é legal também. Comprei porque já tem outras coisas da Kaid, com fio. E dura bastante. Então, esses dois. Cada um custou 20 reais. Aí, eu achei uma loja de maquiagem. E eu decidi comprar algumas coisas que eu tava querendo testar. E que eu não encontrava também no Rio. Enfim, em loja de shopping, assim. Tudo mais. Comprei coisas dessa marca que chama Luizance. Luizance. Não sei exatamente como é que se fala. Já vi alguns vídeos de blogueiras testando. E fiquei bastante curiosa. E queria muito testar. E aí, eu comprei algumas coisas. Vamos lá. O que é isso aqui? Meu Deus. Que eu já nem lembro mais o que eu comprei. Eu comprei... Ah, é. Eu me empolguei muito com essas coisinhas, tá? Eu comprei dois negócios aqui pros lábios. Um é um esfoliante. E o outro é uma máscara hidratante. Quanto que custou isso aqui? Não lembro também. Mas eu achei... Eu achei tão bonitinho. E achei que me lembra tanto várias outras marcas gringas, sabe? Ai, ele tem um cheirinho maravilhoso de uva. É assim... Esse aqui é o quê, meu Deus? Ah, esse aqui é o esfoliante. Não testei nada ainda. Se vocês quiserem vídeo de blogueiragem, vídeo testando esses trecos, aí comenta aqui embaixo que, sei lá, se tiver inspirada a gente faz. Isso aqui custou quanto? 11 reais. O preço tá aqui, ó. Esse aqui tá fechadinho ainda. Eu não cheguei a abrir. Essa aqui é a máscara hidratante. Custou também 11 reais. Vai, Mirella. Ó, é o mesmo tipo de embalagem. Hum, esse aqui tem um cheirinho de morango. Não gostei muito do cheiro dessa, não. O cheiro da outra é melhor. Mas vocês já vão ver aí em detalhes. Bom, dessa mesma marca, eu comprei um rímel que promete volume e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que ele já tá até aberto porque eu testei e já vi que, assim... Acho que o problema sou eu mesmo com os meus cílios porque não vi muita diferença. Mas o aplicador dele é assim, ó. E essa máscara custou também 11 reais. E aí eu tava na loja, tipo, muito empolgada. Eu falei, caraca, tudo aqui é muito barato, uau, que incrível. Mas vocês já vão ver o que me aconteceu logo depois. Também peguei o outro rímel. Esse é um incolor, desse meio de gelzinho, assim, que custou 9 reais. E eu peguei pra pentear a sobrancelha porque agora eu tô deixando ela crescer livremente, como ela quer, precisava. E aí também olhei pra ele e falei, caramba, essa marca deve ser muito legal. Porque várias blogueiras falam super bem dela e ela tá bombada nas redes sociais. E caramba, ó meu Deus, custou apenas 9 reais. Que sucesso. Hum, vai vendo. Ainda nessa loja, muito empolgada que estava, comprei um lip tint da Ruby Rose. Porque eu adoro lip tint, eu praticamente não uso batom, assim, é muito raro. Quer dizer, nos vídeos eu até apareço com um batom ou outro. Mas na vida é basicamente lip tint. E eu achei muito linda a cor dele. É uma cor... Tudo bom, querido? Ah, é coral, né? Então ele vai ficar mais alaranjadinho, assim, até poderia estar com ele gravando esse vídeo. Não estou, viajei. Mas é esse daqui e essa belezinha aqui que tem um cheirinho maravilhoso. Eu paguei, quanto? 13. Também achei um preço incrível. Estava muito empolgada nessa loja, tive que me segurar pra não comprar a loja inteira. Comprei um delineador em gel, também da Ruby Rose. Porque já vi várias blogueiras incríveis falando super bem dele. E aí decidi testar. Tô me aventurando nos delineados agora. Não sei. Será que a era blogueira vem aí? Não sabemos. Acho que não. Quis testar esse em pasta porque eu só usava aquele de pincelzinho, assim, normal. Aí pensei, de repente me aventuro. Enfim, paguei 11 reais. Mais uma vez empolgadíssima e ludidaça com todos os preços dessa loja. E aí, no total, eu gastei apenas 66 dinheiros com tudo isso que eu comprei. E eu tava assim, meu Deus, achei o paraíso das maquiagens e de coisas todas que eu quero testar na minha vida. Galera, eu saí dessa loja. Eu entrei na loja do lado. E aí eu encontrei várias coisas dessas aqui, várias coisas dessas aqui, todas, por um preço bem mais baixo. E aí, na mesma hora que eu entrei, eu virei as costas e saí, porque eu sabia que eu ia ficar muito p*** da cara. E aí eu pensei, quero comprar mais prata pra me compensar. Foi quando eu encontrei essa loja, gente, que chama Rio de Prata Acessórios. Ela fica na rua 25 de março, número 1034. Esta loja aqui. Tinha várias coisas legais e incríveis, mas eu me apaixonei por um brinco, que é esse daqui. Eu amo brincos pequenininhos. Ele custou 98 reais. E ele tem pedras e tal, tarará, 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 tarará. Deixa eu colocar ele pra vocês verem. Ó, eu tô usando esses brincos aqui agora. E ele penduradinho vai combinar com essa lua que eu já tenho, que tá aqui na minha orelha. Penduradinha também, no segundo furo. Acho que vai ficar super fofo. Nossa, agora que eu me dei conta. A pulseira foi 89 e o brinco 98. Ai, eu achei tão bonitinho. Essa cobrinha aqui é um piercing, na verdade. É um piercing de ouro. Eu achei ele muito legal também. E eu gosto dela ser a única diferentona, sabe? Enfim, gente, ficou assim. Minha orelha cheia de penduricalhos. E é isso. Essas foram minhas compras a 25 de março. Fiquei, acho que, umas 5 horas lá, andando e olhando lojas. Mas, assim, isso aqui foi o que eu me interessei. E até o final da minha viagem, eu acho que ainda vou passar lá pra comprar mais umas pratinhas e, talvez, mais maquiagens. Não sei. Deixa aqui embaixo dicas de coisas legais pra encontrar lá na rua. De lojas também, que vocês conheçam e, sei lá, coisas legais pra gente testar aqui. Tá bom? Um beijo, deixa o teu like, se inscreve no canal e até a próxima.